Nós estamos lançando hoje aqui oficialmente o livro Mito e Verdade da Revolução Brasileira de Alberto Guerreiro Ramos Esse livro é um livro que marcou época e eu diria que culmina a expressão de um período que é o período prece a 1904 e que expressa como nenhum outro esse conflito, expressar essa luta política entre comunistas e nacionalistas no período pré-1964 mais precisamente na estrela do governo nacional reformista de João Lávio Aquele período de 1964, ele foi um período de auge eu diria que, para usar duas categorias do Guerreiro Ramos de transição de uma consciência ingênua para uma consciência crítica afinal de contas não teríamos tido uma ditadura de 21 anos se as massas do Brasil não tivessem adquirido cada vez de maneira mais crescente consciência sobre os problemas nacionais e mais especificamente consciência sobre a Revolução Brasileira O Alberto Guerreiro Ramos era, já naquela época alguém fora do ISEB, Instituto Superior de Institutos Brasileiros que foi, durante a década de 50 e até a ditadura o principal centro de elaboração de um pensamento nacional no Brasil o ISEB não por acaso, também foi a primeira instituição fechada pela ditadura o ISEB foi imediatamente proscrito, seus intelectuais perseguidos e o Alberto Guerreiro Ramos teve que se exilar nos Estados Unidos onde permaneceu por vários anos no estado da Carolina do Sul foi professor na universidade e onde produziu um livro clássico para a administração que é a nova ciência das organizações uma reinterpretação da riqueza das nações é um livro em que ele já faz também uma crítica do desenvolvimento capitalista nos Estados Unidos em particular, esse livro Mito e Verdade da Revolução Brasileira ele é particularmente importante na história brasileira e na conjuntura atual por algumas razões ele é particularmente importante na conjuntura brasileira porque ele expressou, como eu disse o auge de uma polêmica no meio das forças de esquerda que é o conflito histórico entre os comunistas basicamente vinculados ao PCB e os nacionalistas vinculados ao trabalhismo no caso dos nacionalistas vinculados ao trabalhismo a gente convivia com duas tendências uma tendência muito mais à direita que começou inclusive com o integralismo muito tempo antes era um nacionalismo de direita como com frequência ocorre em vários países a primeira manifestação nacionalista é uma manifestação nacionalista de extração direitista e na medida em que a luta de classe vai moldando a sociedade esse nacionalismo vai se transformando num nacionalismo de esquerda e no caso brasileiro nós tivemos até a repulsão da ditadura a emergência de um nacionalismo cada vez mais crítico que encontra, a meu juízo precisamente na obra de Alberto Guerrero Ramos seu ponto mais elevado Alberto Guerrero Ramos se tornou uma autoridade eu diria que foi o principal intelectual brasileiro da década de 50 e arriscaria dizer que até 1964 era, sem dúvida alguma, a maior autoridade intelectual no Brasil foi alguém que introduziu o Lukács a leitura de Lukács no Brasil que ele conhecia como ninguém eu tenho plena consciência que a ideia de consciência crítica e consciência ingênua ele tirou do conceito de consciência possível que está em história consciência de classe que é um livro clássico que eu lembro na proletória Lukácsiana ele já, para entrar no serviço público através do DASC ele escreveu uma espécie de uma sociologia do trabalho portanto, a questão do trabalho já tinha uma centralidade na obra do Guerrero no início da década de 50 ou mais especificamente em 1949, 54 ele já estava mentindo nisso e ele postulou claramente uma heresia para o Brasil ele postulou que nós precisávamos criar uma sociologia em mangas de camisa uma sociologia nacional, uma sociologia crítica que combatesse a sociologia em latada que nós estávamos acostumados a consumir naquela época e já dominando nos dias atuais essa essa sociologia ali, em mangas de camisa ele postulou muito claramente que era uma sociologia que tinha que conhecer os grandes intelectuais brasileiros portanto, a literatura brasileira a poesia brasileira a política brasileira os autores brasileiros e consideravam vejam que inversão dos dias com a retorância consideravam que todo o pensamento social universal era subsidiário ao pensamento nacional portanto, a leitura dos chamados clássicos o pensamento sociológico, o pensamento político era importante na medida em que subsidiavam uma leitura que tínhamos que ter da realidade brasileira isso é uma lutura epistemológica radical isso implica em acabar com uma certa escolástica que é muito comum inclusive, curiosamente, em alguns estudos marxistas marxistas, não todos ainda bem que cada vez mais matem a humanitária se pensaria em fazer uma exegese dos textos do Marx e pouco uma crítica marxista da realidade brasileira que é o que nos interessa finalmente e mais, sem a qual nós não saímos do buraco se o marxismo não se ocupar no Brasil da realidade brasileira não tem quem possa adicionar não será o Vaticano, não serão os partidos que estão aí não serão os profissionais universitários terá que ter uma interpretação marxista da realidade brasileira para parir a revolução brasileira o livro que vocês podem adquirir hoje em um preço não comercial com desconto ele é um livro, portanto, que foi publicado em 1962 o livro, portanto, de mais, já vão lá, quase 50 anos e é um livro extraordinariamente importante quem se ocupar desse livro vai verificar que ele atualiza o debate agora, precisamente, e essa é a razão fundamental agora, que no Brasil o conflito de classe parece começar a definir de novo a luta eleitoral, a luta política, a luta cultural e etc principalmente depois da destituição do presidente Dilma e uma certa ascensão do movimento de massa que me parece bem para ficar esse livro vai colocar uma questão muito importante para nós a revolução brasileira tem que resolver a chamada questão nacional tradicionalmente o nacionalismo brasileiro foi indireita e o nacionalismo, que ele não se... os marxistas não eram nacionalistas e para nós, a desgraça, os nacionalistas eram anti-marxistas sem uma... 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 uma reavaliação crítica e uma aproximação das tendências nacionalistas e da tendência marxista nós não temos a equação da revolução brasileira é impossível fazer se a gente pensar no terreno concreto da América Latina nós vamos ver que o movimento 26 de julho que é o movimento de Fidel Castro é o movimento de administração nacionalista Fidel Castro se quer falar em classe social fala em povo, está lá na história mesmo soberana se nós observarmos depois de 1959 a revolução sandinista nós vamos ver que é frente sandinista de libertação nacional a questão nacional está posta está posta e é que o preside e se nós identificamos a revolução mexicana o nome já diz tudo, é uma revolução mexicana que tem a grande velocidade de ser a primeira revolução do século XX e também tem sido uma revolução que ficou no meio do caminho na medida em que Emiliano Zapata e Pantilpila sentam na cadeira presidencial e voltam depois para o campo para seus afazeres não se ocupando do poder não completando a revolução é uma revolução interrompida nesse sentido tal como mostrou a Rolfo Gilles e se trouxe mais intelectual argentino radical do México de qualquer forma agora que a fé nas chamadas políticas públicas agora que ficou absolutamente evidente que governos do corte do presidente Lula da presidente Dilma são absolutamente insuficientes para enfrentar a realidade brasileira nós vamos ter que discutir as grandes transformações a partir da perspectiva da revolução brasileira daí que esse livro não é republicado agora reaparece agora essa na verdade seria a segunda edição meu senhor a primeira foi nos anos 60 e logo veio a ditadura esse livro foi proscrito desapareceu e o próprio autor teve que sair do Brasil esse livro reaparece não porque aqui em Emiliano decidimos publicar por obra do azar ou contemplar um autor que é fundamental aparece que as condições políticas estão exigindo uma solução para o tema para o tema da revolução brasileira afinal, qual é o potencial revolucionário e o nacionalismo? afinal, o marxista ou o marxismo tal como se apresentou na década de 60 que se apresentava aqui sob a forma do marxismo-leninismo uma ideologia de Estado era capaz de interpretar com eficácia e criar uma práxis política necessária para fazer a revolução brasileira essa pergunta minha está resolvida está respondida não foi suficiente mas nós vamos precisar tanto da reflexão dos nacionalismos dos nacionalistas e do nacionalismo crítico do nacionalismo revolucionário como vamos precisar também da reflexão do marxismo aqui no Brasil o Gabriel Ramos foi um sujeito então que com uma característica muito particular que é uma capacidade herética enorme de questionar absolutamente tudo e absolutamente todos eu tenho comigo que é muito difícil encontrar alguém que desde um ponto de vista eclético possa manter uma atividade eclética em geral na universidade o ecletismo sempre acaba somando com uma sociologia da ordem com um pensamento político da ordem e o Gabriel Ramos se caracteriza por essa dupla atividade uma irreverência completa com tudo que é oficialismo e um ecletismo que ao contrário de tirar virtudes da teoria sociológica da ciência política ele contribui de maneira notável para a crítica o Gabriel Ramos é um homem extremadamente culto não era um professor universitário com o corte que nós temos hoje era um sujeito público não só vinculado às lutas sociais mas como um homem profundamente culto eu diria até eu me atreveria a dizer um cara do guerreiro um uns poucos sábios um sujeito que tinha uma capacidade de ler a sociologia clássica ler Marx ler Marx ler de carne ler todos esses sujeitos mas dentro de uma perspectiva crítica de uma tremenda sacação da verdade brasileira não passava nada por ele se não pelo crime da verdade brasileira e isso está muito patente não só nessa obra mas em duas outras obras que eu recuto da mais alta importância que não são as mais conhecidas uma que é a redução sociológica e outra que é a introdução crítica ao manual ao aprendiz de sociólogo que é precisamente a polêmia que ele quando veio nos anos 50 com a intelectualidade paulista já estamos me informando aqui que o guerreiro está em trânsito mas que está chegando a maré é incrível, né? aqui em Florido até não é incomoda é uma loucura entre muitos pescadores então o guerreiro tinha essa tremenda capacidade e eu quero contar dois aspectos dessa obra a redução sociológica nasce completamente de uma pesquisa que encomendam para ele sobre o padrão alimentar brasileiro e ele observa que a metodologia que formava essa pesquisa vindo de um órgão internacional estava baseada nas condições sociais de um país europeu e ele observa que eu vou aplicar na realidade brasileira e ele diz bom, isso aqui está muito bom uma pesquisa muito interessante sobre o padrão alimentar logo o problema da fome José de Castro logo o problema da fome mas nós vamos ter que fazer uma subversão completa dessa metodologia nós vamos ter que praticar aqui uma espécie do que ele chamou de maneira genérica e queria ter mais cuidado nisso de uma redução sociológica quer dizer pegamos todos os autores mas nós vamos ter que passar aqui pela tecidura da realidade brasileira das condições das classes sociais da economia e do Estado nas condições da periferia capitalista e então sai esse livro que é um clássico reconhecido como tal está publicado pelo FRJ que esse livro se encontra com mais facilidade que é a redução sociológica e o outro é um livrinho que me desculpe eu de me motivo aqui mas é um livrinho que eu também peguei uma nota de pé página do Darcy Ribeiro Darcy Ribeiro naquela ânsia de escrever tudo antes de morrer a ânsia ademais que sempre acompanhou Darcy Ribeiro em tudo mas quando ele estava percebendo que o câncer ia o derrotar ele escreveu um livro chamado Confissões nesse livro Confissões ele dizia algo extraordinário me chamou poderosamente a atenção razão pela qual eu fui buscar esse livro ele dizia olha eu no que diz respeito a sociologia a teoria sociológica sempre que eu tinha dúvida eu ia buscar a informação me informar sobre as novidades com Alberto Guerreiro Ramos ela é ele que me dá as riscas e creio que não existe nada mais importante na sociologia brasileira que a introdução crítica ao aprendiz de sociólogo Darcy Ribeiro eu fui buscar e dou isso não como uma nota pessoal mas como uma característica terrível da universidade brasileira e da inteligência brasileira que eu li quase toda a obra de Alberto Guerreiro Ramos através de fotocópias não com livros eu digo isso porque eu lembrei há pouco tempo o Franco Martins o Franco de Oliveira escreveu Morte da Memória Nacional um livro extraordinário que é um autor também de grande capacidade intelectual que chama Morte da Memória Nacional e nós a única memória nacional que nós temos aqui acaba sendo meus juízes a estante virtual nós não temos biblioteca nas universidades e esse livro então eu tive que ler fui lendo por fotocópia um me mandava o Alistão lá de Porto Alegre o Márcio Luiz que foi assassinado na Bahia agora que o Conselho Federal de Psicologia me mandou outro eu ia recebendo aqui mesmo na biblioteca que leva o nome de Alberto Guerreiro Ramos não tem toda a obra de Alberto Guerreiro Ramos que mostra as dificuldades de as dificuldades de a gente ter quer dizer aquilo que tem nas universidades brindas que tem nas universidades europeias que é ter a disponibilidade da obra então quando vi esses dois livros li esses dois livros eu quero dizer para vocês que Guerreiro Ramos baixou assim quase como um exu baixou em mim eu fiquei tomado por Guerreiro Ramos durante dois anos tentando descobrir tudo e vendo a genialidade dessa figura a extraordinária genialidade dessa figura quero dizer que para nós aqui na Federal de Santa Catarina é particularmente importante e me permito dar uma outra nota pessoal não como algo aqui para contar um fracasso mas quer dizer que Alberto Guerreiro Ramos deu aula aqui no Socioconômico durante dois anos eu era estudante em 1981 1982 no momento que contraiu o câncer voltou para os Estados Unidos ele foi convidado para vir para cá pelos professores ultraconservadores da administração mais concretamente ainda por um por uma uma figura que não tem nada a ver com a esquerda nada que veio com a trajetória primeira de Alberto Guerreiro Ramos que acabou sendo o secretário de finanças do governador Colombo que era o Birajara o Biratã o Biratã e o Biratã trouxe aqui para o departamento da administração o Alberto Guerreiro Ramos e como eu aqui como estudante me dava mais com os comunistas com os socialistas etc do que com a direita quer dizer com a direita não tinha nenhuma relação eu ouvia a reclamação do pessoal de esquerda que o Guerreiro não queria conversa com a esquerda e quando a gente viu o livro o livro e verdade da revolução brasileira a gente percebe o porquê porque a tensão do Guerreiro em relação ao Partido Comunista Brasileiro foi muito intensa no período de pré 64 e ele conta como o PCB boicotava seus eventos divulgava com isso que ia acontecer de um lado para outro não esqueçam que o Guerreiro Ramos foi suplente de deputado de um sujeito chamado Daniel de Bora Marisola e acabou criando o curso oficialmente o projeto de administradora que é uma obra do Guerreiro Ramos essa talvez mais conhecida então ele foi uma figura realmente exemplar de grande conhecimento sociológico científico político é um homem da prática política é um homem devotado à verdade brasileira e mais concretamente à revolução brasileira com a qual ele participava e ia fazer estava metido nela e era também um homem que conseguia ter um tremendo apreço gigante apreço pela teoria eu não me desespero porque eu tenho clareza que dessas contradições vão sair as forças políticas necessárias para parir um país o Brasil ele se enfrentar com o tema do subdesenvolvimento da dependência vai ter que enfrentar de cara o tema da reposição brasileira e é para isso isso tudo para a juventude dos estudantes dos sindicatos vários militantes leram o F Guerreiro Bramas recuperar o tempo perdido de ter que foi uma parte da ditadura que o Guerreiro Bramas foi prescrito duplamente foi prescrito primeiro pela ditadura e depois pelos pais da universidade pelo pensamento liberal que se instituiu nas universidades e foi particularmente nefasto com aquelas figuras críticas como disse o físico Zé Leite Lopes a ditadura nos perdoou mas os nossos coleguinhos na universidade jamais que é uma declaração de um físico de importância mundial teve carreira farta na Europa e sobretudo nos Estados Unidos criou aqui o Centro Brasileiro de Física no Rio de Janeiro e morreu com uma certa marginalidade como também de alguma maneira Álvaro Iberapinto como também Alberto Guerreiro Gramos como toda a inteligência brasileira como Josué de Castro como todos eles foram de alguma maneira sendo subalternizados por um pensamento acadêmico que não tem lastro e que tem uma ignorância profunda sobre obras tão importantes como essa que é o Mito e Vergara